Goste de você. Goste de você como você está agora. Não como você gostaria de ser, como você é agora. Comece a agradecer quem você é agora. E o que você é agora não é fixo nem é permanente. E se você quer emagrecer, aos pouquinhos você vai criando condições para isso. Mas não fique com raiva de você. Não diga que você é feia. Não diga que o seu corpo é feio. Ele é o que ele é agora. Mas não tenha raiva de você. Veja só, eu tenho que conviver comigo 24 horas por dia. 360 dias por ano. Vocês também? Dá para deixar você em casa um pouco? Agora eu vou sem mim, eu vou sozinha. Se eu não gostar desse ser humano, eu tenho que conviver comigo. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que fazer coisas que eu me ache digna dos meus princípios e valores. Eu estive falando esses dias com um professor lá de São Paulo, chama Clóvis de Barros Filho. E eu achei muito interessante porque nós falamos coisas muito semelhantes. que nós temos que procurar pela nossa excelência. Você ser o melhor que você pode ser. Porque você está se vendo o tempo todo. Os outros, não que os outros acham que é excelente. O que você está fazendo. Você está se respeitando. Você está fazendo o seu melhor. Você não se envergonha de você. Você não acha que você é uma farsa, mas que você é um ser verdadeiro. Você é coerente com os princípios que você escolheu para reger sua vida. Não que os outros escolheram. Nós estamos numa casa de leis aqui. Essa é a lei humana. Que nos ajuda, né? Porque somos tão perturbados. Nós precisamos de leis para nos reger, porque nós não nos sabemos reger. Imagine um mundo em que as pessoas acordem, despertem, sejam amorosas umas com as outras. Que a gente não precise dar restrições. Que ninguém seja obrigado a votar, porque seria uma alegria poder votar. Que alegria que eu posso partilhar de um sistema. Que alegria que eu posso eleger pessoas que eu confio. Aqui a gente é obrigado, né? Porque tem gente que não quer votar. Nós temos que criar leis, porque as pessoas não sabem se governar. Não sabem se relacionar. Estão abusando. Um abusa disso, outro abusa. Você diz, cara, meu, essa água aqui é para todo mundo. Ah, só tem um pouquinho. Cada um dá um golinho. Agora, chegam lá, meu, eu estou com mais sede. Todo mundo... Uma vez fizeram isto. Eu fiquei sabendo fazer muitos anos. Deram dinheiro para um lugar lá, nem sei aonde, no Nordeste, fazer um poço. O carinho é peso. Foi o poço dentro da fazenda dele. Aí a cidade toda com raiva dele, não sabe porquê. Em vez de fazer o poço no meio da praça, num poço que todo mundo tivesse acesso, ele fechou a porteira. O poço é meu. Percebe como é que a mente humana, se você não conhece, se você não usa de forma adequada, ela é malévola, ela faz bobagem. Achando que está fazendo bem. Vão lembrar daquele personagem da Segunda Guerra Mundial. Ele não estava sozinho. Aquele homem era mau. Ele estava sozinho. Ele tinha exército de milhões. O país que tem maior prêmio Nobel no mundo, apoiou. Grandes cientistas, grandes inteligências. O que é isto? Por isso que Buda dizia, a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Você tem que conhecer a sua mente, não é a sua. Para não ser manipulado. Para não ir para caminhos errôneos que causam devastações. Devastações. Devastações da sociedade, do meio ambiente. Devastações de relacionamentos. Pessoas que brigam. Em São Paulo, quando teve as questões da presidenta que saiu, etc. Tinha casais, famílias, que a filha não fala mais com a mãe até hoje. Está de mal. Porque a mãe foi na janela fazer panelada e a filha era do PT. Não se falam até hoje. Por quê? Temos pontos de vista diferentes que riqueza. Eu não tenho ódio de quem pensa diferente de mim. Eu não tenho raiva de quem é um partido diferente do meu. Se vocês verem isso entre os políticos, está tudo de mãozinha dada, né? E nós aqui brigando. Eu sou desse partido, você é desse, não fale mais comigo. Você não pode pensar assim. Quem não pensa como eu penso é um louco. Por quê? Pensamos de forma diferente. E as formas diferentes de nós pensarmos, podem construir uma sociedade melhor. Não somos iguais. Não vemos o mundo da mesma maneira. Isso é enriquecedor, como a Amazônia, né? Com a sua diversidade. Queremos que todos pensem como eu penso. Quem não pensa como eu penso não presta. Quem não é da minha religião não presta. Quem não se veste como eu visto não presta. Vocês vejam como nós criamos o que aquele personagem que eu falei agora, o Hitler queria. Nós vamos salvar a raça alemã. Ele lê um livro tonto. Ele lê um livro sobre isso. O que seria a raça pura, a pureza. Então vão matar todo mundo que for diferente. Em Auschwitz morreram não só judeus. Foram seis milhões de pessoas que foram mortas, né? Maltratadas, torturadas. Mas tinham jesuítas. Tinham ciganos. Tinham homossexuais. Pessoas com deficiência física. Todos esses têm que ser extirpados, mortos. E esse tipo de pensamento nós não podemos deixar crescer em nós nunca. E nós temos que observar que isso pode aparecer aqui dentro. E na hora que aparece isso na cachola, você põe, sai. Porque esse ser, essa vida existe, deve ter uma razão para a sua existência. Eu posso não entender. Mas existe uma razão para que seja assim. Eu brinco no meu tempo assim, barata, ninguém gosta muito de barata, né? Vai ter uma razão para barata existir. Foi você que criou esse universo assim e você resolveu que ia ter barata? Agora quem é você para dizer, vou acabar com as baratas do mundo? Aliás, dizem que elas vão nos sobreviver. Que nós como espécie desapareceremos, mas que os insetos continuarão. Entre eles, o barata. Uma vez eu fui fazer um enterro em São Paulo. Sabe aqueles túmulos que são assim agora no chão moderno, né? A cova fica assim no chão. Então eles tiram a terra, né? Para pôr outro caixãozinho. E eu estou lá rezando e tinha um ninho de barata. Mas é aquelas baratinhas pequenininhas. E você rezando o corpo lá, sendo o caixão, você está afundando e eu pulando. Ela é bem assim, ó. E as baratas ali, eu... Imagina as baratas subindo pela perna com aflição, né? Quando a gente está vivo, a gente não gosta de barata. Quando a gente está morto, a gente não liga. Não é legal? Então a gente tem que prestar atenção, mas tem uma razão para elas existirem. Então o que eu faço no meu templo agora? A gente põe cravo, põe canela, tem coisas que você espalha pela casa para os insetos não virem. Mas eu não ando atrás de querer matar os bichinhos. Eu não sei porque eles estão aqui. A única coisa que eu tenho matado, eu vou confessar, é pulga. Meus cachorrinhos estão com pulga. Eu tenho quatro cachorros. Teve uma infestação de pulga que não sei de onde veio, porque nunca tiveram. Assim, todo mês, por remedinho e tal. De repente ficaram cheios de pulga. Aí eu me vi assassina. Catando as pulguinhas. Né? Cata e ainda faz assim, clac, com a unha. A minha unha está velha. Até a unha fica velha. A unha fica mole com a idade. Você sabe que ninguém lê minhas impressões digitais? Eu estou desaparecendo. Fui lá fazer, fiz, né? Consegui fazer o título de eleitor com muito creminho na mão. Passava o creminho, o creminho, até que a pressão digital apareceu. Mas muitas vezes, por exemplo, o banco agora, você tem que pôr o dedinho para a impressão, não aparece. A gente vai desaparecendo, gente. As impressões digitais, a maneira da gente ser no mundo. Hoje uma senhora falou para mim, monge, eu estou alcançando a senhora. Eu vou fazer 70 anos. Eu fiz 70 anos no ano passado. Estou rodando 71, né? E a gente fica diferente. Não é pior nem melhor, é diferente. Eu nunca tive 70 anos antes. Eu estou fazendo essa experiência. Como é que é? Eu achei que eu estaria magrinha, correndo... Quando eu estava com 60 eu me projetei isso. Com 70 anos eu vou estar correndo 10 quilômetros por dia. Porque eu corria 5. Então vou com 10. Vou estar magrinha, vou estar nos trinques, né? Deu tudo o contrário. Andando na rua, escorreguei num buraquinho de nada. Quebrei o quinto metatás, que nem o Neymarzinho, né? Quebrei o quinto metatás, fazia o de bobeira. Fiquei meses com a perna parada e com a idade demora mais para recuperar. Uma delícia. Engordei. Parei de correr. Aí estou achando que estou bem de novo. Comecei a trabalhar e trabalha e vai, viaja, posso fazer tudo. Me deu herpes zóster, conhecem? É a doença da catapora. Na minha infância não havia vacina para catapora. Só tinha pra varíola e tuberculose. As quais eu tomei. Eu tomei. Então não tinha vacina. Tive catapora. Então o vírus da catapora fica no corpo. Se baixa a imunidade, tem muito estresse, baixa a imunidade, ele vem. E deu o quê? No trigêmeo, que é esses, esse feixe nervoso daqui. Aí o que foi? Vai internada no hospital. É doença infectocontagiosa. Quem não teve catapora pode ficar infectado. Então fui eu para o hospital. O hospital público de São Paulo. Fui muito bem tratada. Eu tinha um quarto individual porque a filha era contagiosa. Eu nunca comi tanto. Nunca fui tão bem tratada. Disseram que precisava comer para me recuperar e descansar. Então eu ficava deitadinha na cama, vi todo o impeachment, vi uma pessoa com tudo na televisão lá. E comendo. De manhã vem o café com leite, com pão, com manteiga, frutas. É um mimo, gente. O café com leite vinha docinho. O pão já vinha com manteiga. Tudo que eu não comia antes, porque eu queria estar magrinha, precisava se recuperar. No meio da manhã havia um mingau. Aí depois vinha o almoço. Tinha arroz, feijão, frango, carne, salada, verduras, uma variedade de sobremesa. Às vezes gelatina, uma delícia. Acabou isso, lanchinho da tarde. Pão de milho com manteiguinha, com queijinho, com café com leite, com chazinho. Jantar de novo. Mas foi uma beleza. Nunca apreciei tanto em um hospital. E o pessoal falava assim, doía muito. Eu era tão... me davam tanto remédio que eu não sentia dor. Diz que essa tal desbisóscita dói muito. Eu não conheço essa dor. Talvez porque sendo na face, você não encosta em lugar nenhum, né? Se é no corpo, a pessoa diz que dói muito, você não pode encostar em nada. Como era no rosto, não. Então, primeiro, outra coisa que eu tenho hoje em dia, a partir... engordei, engordei muito, com 20 quilos a mais do que eu tinha 10 anos atrás. E tenho que lidar com isso agora. Porque agora, para perder, é uma outra dificuldade. Mas eu tenho que conviver com esse corpo. Eu faço yoga duas vezes por semana, né? E a minha professora de yoga falou assim, goste de você. Goste de você como você está agora. Não como você gostaria de ser, como você é agora. Comece a agradecer quem você é agora. E o que você é agora não é fixo nem é permanente. E se você quer emagrecer, aos pouquinhos você vai criando condições para isso. Mas não fique com raiva de você. Não diga que você é feia. Não diga que o seu corpo é feio. Ele é o que ele é agora. É um corpo de 70 anos, com sobrepeso. Tudo bem, mas está saudável, então está bom. Quer diminuir? Vai aos poucos. Mas não tenha raiva de você. Veja só, eu tenho que conviver comigo 24 horas por dia. 360 dias por ano. Vocês também? Dá para deixar você em casa um pouco? Agora eu vou sem mim, eu vou sozinha. Se eu não gostar desse ser humano, eu tenho que conviver comigo, eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que fazer coisas que eu me ache digna dos meus princípios e valores. Imagina se eu mentir. Eu vou saber que eu estou mentindo. Pode ser que ninguém saiba. Mas se eu souber que eu estou mentindo, como é que eu fico comigo mesma? Agora tem pessoas que mentem para si mesmas. Eu tenho uma praticante na minha comunidade que ela mente para ela. É tão interessante. Ela não se dá conta que está mentindo. Ela criou um personagem para ela que ela retroalimenta como sendo isso verdadeiro. E não é. E por isso que a gente diz, tem que observar a si mesmo. Esse zazen que eu ensinei para vocês no começo, essa prática meditativa, é uma bênção. A gente pode fazer várias vezes por dia. Respiração consciente, estão chamando de mindfulness. Deram uma palavra bonita americana, né? Brasileiro gosta, então paga caro para fazer curso. Mindfulness. Plena atenção. Significa que você está presente onde você está. Você sabe o que está acontecendo com você. Com a sua mente, com os seus pensamentos, com as suas emoções, com as sensações, com o seu corpo. E você sabe responder a isso de uma maneira que seja mais adequada. Está na hora de eu terminar. Eu vou terminar a frase, espera aí. Ela diz que tem umas perguntas. Alguém tem o microfone com as perguntas? Alô? Olha, já chegou. Então vamos fazer. Eu continuo conforme vocês vão fazendo perguntas. E o senhor começa a falar, não para mais. Eu gosto de falar, está vendo? Se alguém quiser fazer uma pergunta, você levanta o braço e ela traz o microfone. E aí a partir disso a gente continua a nossa conversa, o nosso encontro. Diga. Oi, meu nome é Lara. Aqui, assim como a senhora, quando na sua rotina de meditação, quando consegue se alimentar bem, quando sai da rotina, vai para outro ambiente e não consegue, muitas vezes, não sei se mais alguém se sente assim também, eu consigo manter a serenidade, a amorosidade fora daquilo. E aí aqui, muitas vezes, a gente é obrigada a conviver com pessoas mais difíceis, com ambientes mais inóspitos. E a energia muda. E eu queria saber se a senhora tem alguma dica para lidar em ambientes que não são tão amorosos e tranquilos para manter essa paz. Agradeça aqueles que te incomodam, porque eles são os nossos professores. Parece brincadeira, mas é. São quem vão nos mostrar o que nos incomoda. Por que eu não consigo sentir compaixão, ternura, amorosidade por este ser? Que é grosseiro, que é rude, que é impróprio, né? Por quê? Percebe? Então você transforma a raiva, que seria a indignação, em compaixão. Sou capaz de entender esse personagem? E não é de permitir que faça qualquer coisa e diga qualquer coisa. Nós temos que dar limites às pessoas com quem nós convivemos. Limites, inclusive, para as grosserias, para os abusos, né? E como fazemos isso sem ficar com raiva? Sem entrar? Porque nós somos seres que nos contagiamos uns aos outros. das energias que circulam. Então como é que vem uma energia prejudicial para mim e eu não entro nela? Eu tenho que estar muito centrada. E perceber que este é o lugar do meu treinamento. Não é onde está tudo bem. Não é onde eu estou feliz e alegre. É onde me incomodam. Como é que eu sou capaz de manter um coração de compaixão, de compreensão, de sabedoria? E não entrar na energia perversa? Que é tão fácil. Conhecemos tanto, né? Ficar com raiva, ficar bravo, responder mal. Isso é tão comum para nós. Mas ter um movimento contrário a este. É difícil. É treino. E é um compromisso que a gente faz, com o voto que faz. Eu vou tentar hoje. E é que nem alcoólatras anônimos. É a mesma coisa. É só hoje que eu vou tentar. É só agora de manhã que eu vou tentar. Porque se você dizer, para sempre vai ser assim, não vou conseguir. Mas hoje eu vou tentar. Não responder com agressão a quem me agredir. Mas também não vou me calar. E não vou ficar tristinha. Porque mulher gosta de fazer isso, né? Meninos também fazem. Me ofendeu? Eu não posso falar. Então eu vou ficar triste. Não vai ficar triste. Não vai ficar com raiva. Vai perceber que esse ser humano que está vindo dessa maneira a você é um ser humano que não está feliz. É um ser humano que está faltando alguma coisa. Porque é um ser humano feliz, como você bem falou. Estou bem. Está tudo tranquilo e está tudo alegre. A vida está rolando. Tem alegrias, tem tristezas. Mas eu estou bem. Uma pessoa que não está satisfeita, ela joga essa insatisfação em cima de quem chega perto. E a gente só pode fazer esse apiedar. É de verdade. Que pena que esse ser humano sofre tanto. Tomara que encontre um caminho de completude. Então o nosso treinamento é mais forte e melhor quando somos incomodadas do que quando tudo está bem. E talvez chegue até nós para nos treinar.